Olá, olá, muito bem-vindo a esse vídeo, me chamo Isaac Motta e esse é um vídeo que faz parte da série Como criar um e-commerce do zero, para você que é iniciante ou até mesmo intermediário, onde eu ensino passo a passo, desde lá dos primórdios mesmo da criação, até mesmo você ter uma loja virtual funcionando, gerando renda para você, se você assim fizer todo o procedimento, tá bom? Então, passo a passo, passo a passo, não é só falando não, é tutorial passo a passo aqui na tela do computador. E olha só, deixa eu tirar esse tênis pé aqui, que eles não estão me patrocinando não. Vamos lá para o vídeo. Bom, esse é o site, a loja virtual que eu estou ensinando a criar do zero. Tem aqui os produtos, olha só, tem esse efeito aqui que você passa, ele troca a imagem, né? Dentro de tantas outras coisas, assim como a loja aqui. Mas sem muita delonga, como se diz, vamos direto ao assunto. Eu quero falar para vocês hoje, ensinar, né, para você, sobre Upsell e Crosssell, que aqui, inclusive, tem outro nome agora, produtos, né? Se você não sabe como eu cheguei aqui, tem uma playlist completa aí na descrição para você ver desde o primeiro vídeo, tá? Olha só, vou pegar esse primeiro aqui, esse fono de ouvido, e vou editar ele, tá? Eu vou te mostrar onde é que fica cada coisa e como você utiliza. Por exemplo, né, esse aqui é um produto, é o quê? É um fono de ouvido, né? Ele é vermelho. O que que acontece aqui em produtos relacionados? Nós temos aumentar vendas, que é o Upsell, e venda cruzada, que é o Crosssell, se tiver em inglês o seu, tá? Aqui ele explica exatamente onde vai aparecer, tá? E aqui também. Então, vamos lá, vou mostrar o primeiro, depois eu mostro o segundo. Aumentar vendas é uma venda relacionada, um produto relacionado, tá? Deixa eu mostrar aqui como é que tá o produto, ó. Tá aqui, tá? Termina o produto. Aí tem aqui produto relacionado. Você fala, ah, mas já tem. Calma que eu vou te mostrar a diferença. Esse aqui é do tema, do tema cadência que nós estamos utilizando. Eu vou te ensinar a colocar um produto específico, porque aqui, o tema cadência, ele pega produtos da mesma categoria e relaciona aqui embaixo. Tem como você colocar produto específico. Por exemplo, em aumentar as vendas. Você tá vendendo aqui um fono de ouvido, e às vezes um relógio é mais interessante do que um outro fono de ouvido, por exemplo, de outra cor, tá? E, por exemplo, no meu caso aqui eu tenho, vou colocar um Apple Watch, né? Aí vai depender dos produtos que você trabalha. São produtos que se complementam. O que a pessoa comprou, por exemplo, lá na Amazon acontece muito, né? Deixa eu colocar aqui, por exemplo, smartphone, né? Só pra você ver, na prática, com os grandões, né? Smartphone Amazon, tá? Você vai entender. Ó, você clica aqui em qualquer produto, tá? Tô fazendo merchan não. E aqui tem um produto e etc. E aqui embaixo, ó, frequentemente comprado juntos. Isso aqui, basicamente, é esse upsell, tá? Ele vende o celular, e por que não uma capinha, né? Por que não, às vezes, um carregador extra? Por que não um fone específico, né? Um fone de ouvido específico, algum acessório. É exatamente o que você pode fazer aqui, tá? Você não precisa colocar um outro produto relacionado por categoria, mas um produto específico. Então, eu vou colocar esse Apple, esse relógio aqui, pra você ver. Vou atualizar. Pronto, vou atualizar aqui também. E olha só. Agora tem, você pode gostar também de, né? Você também pode gostar de um Apple Watch, tá? Ou, por exemplo, pode ter aqui, é qualquer acessório relacionado a fone de ouvido, né? Por exemplo, um, sei lá, às vezes da mesma marca, um boné, né? Pra ficar com o mesmo estilo, sei lá, qualquer coisa. Isso aqui é só um exemplo. Do celular, faz mais sentido, né? Vender o celular, mais uma capinha, mais um carregador, mais um adaptador de não sei o que, mais uma, é, uma iluminária. Qualquer coisa que faça sentido com o, no caso, o produto em específico. E aqui, ó, se você voltar aqui em produtos relacionados, só lembrando que se tiver fechado assim, ó, basta clicar aqui embaixo, tá? Você pode digitar, começa a digitar o produto, tá? Quais são os meus produtos? Vem aqui em produtos, tá? Todos os produtos. E dá uma olhadinha nos produtos que você tem, que tem a ver, por exemplo. Não tem a ver, mas eu vou colocar esse produto aqui, ó. Essa camiseta, vai que faz sentido, ó. T-shirt one, aí clico nele, é o produto 45, tá? E vou colocar outro também, ó. Detrás, tem que botar pelo menos três, né? Ó, S. Ó, o one já foi, né? Por isso que ele tá cinza, tá vendo? Eu vou colocar esse outro aqui. 3T-S, só pra mim colocar mais um aqui. Vai encher desses negócios aqui, ó. 4, 1, 2, tá? São quatro produtos no total, que vai aparecer aqui. Você pode, você também pode gostar de. Olha só. Olha só. Você também pode gostar de. Aí, põe uma camiseta, um relógio, outra camiseta, ou o que você quiser. E continue os produtos relacionados. Se você for pôr especificamente um produto, eu sugiro você vir em personalizar, porque senão vai ficar congestionado, tá? Depois você vem em WooCommerce, lá embaixo. Aí você vem aqui, ó. Single Product Layout, né? O modelo de produto. Aí aqui embaixo nós temos, ó, essa opção bem aqui, ó. Related Product Columns. Product Columns. Ou seja, quantas colunas de produtos relacionados. Mas você pode clicar aqui, tá vendo? Aqui, ó, isso aqui é do tema. Esses quatro foi o que nós colocamos. Então, eu posso tirar, ó. Aí vai sumir esse produto relacionado. E pronto. Aí nós ficamos só com o upsell. Eu não vou tirar por quê? Porque se você tirar, você obrigatoriamente tem que colocar em todos os produtos, alguns produtos específicos, tá? Colocar no caso upsell. Esse upsell aqui. Tá? Porque eu coloquei nesse aqui, né? Nesse produto aqui, que é o fone de ouvido. Se você tirar do tema, como eu vou fazer agora, pra você entender. Eu vou publicar. Vou sair. Olha só. Tá vendo agora? Vai mostrar os quatro que coloquei. O produto relacionado saiu. Mas se eu entrar nesse relógio, por exemplo. Ó. Não tem nada aqui embaixo. Cadê os produtos relacionados? Ele tira de todos os produtos. E cadê os produtos de upsell? Não, eu tenho que vir aqui nesse produto e adicionar manualmente o que eu quiser. Aqui, através de produtos relacionados. Mesmo lugar, tá? Que nós estamos aqui no outro, ó. Produtos relacionados. Tá? Eu não vou. Eu vou deixar, é lógico. Eu vou aqui em personalizar, aparência, personalizar. E vou deixar do tema também. Porque aí eu posso colocar especificamente, somente em alguns itens. Também tem alguns temas que as pessoas utilizam pra WooCommerce que não tem esses produtos relacionados, né? Vou clicar aqui em... É... Single Product Layout. Tá vendo aqui, ó. E esse tema, ele é muito bom, inclusive. Pra mim, ele é o melhor tema gratuito que existe na face da terra pra qualquer aplicação. Show Related Product. Sim. Por quê? Porque eu quero que todos os produtos tenham produtos relacionados. Pra aumentar minhas vendas, né? E eu não preciso colocar manualmente. Mas, tá aí a explicação de como funciona esse aumentar as vendas, tá bom? E essa venda cruzada, aí já é outro sistema. Se você vir aqui na Amazon também e você for comprar, quando você estiver lá no final, tá? Na hora do pagamento, ele vai te dar alguns itens que podem ser úteis também pra você na hora da compra. Pra esse produto especificamente. Então, você pode colocar venda cruzada. Que é exatamente isso, ó. Vamos lá. Eu vou acessar o site. Pra você que vai criar loja virtual, é interessante você ter uma hospedagem voltada pra isso. Específica pra isso. Então, aqui a host tá com uns planos bem interessantes pra você que tá começando. Você ganha SSL grátis, e-mail grátis, sem e-mails, né? E também sem websites. Sem contar que você tem 30 dias de garantia. Você ganha um domínio grátis por um ano. Eu vou te mostrar aqui como você pode ter um desconto maior usando o meu cupom. Ele vem aqui, você vem aqui embaixo, ó. E digita Mezakimoto, tá? Mezakimoto tudo junto. Ele vai te dar um desconto aqui, ó. O cupom validado. Tá? Você teve um desconto aí por causa do cupom. Aí você pode colocar aqui se você quer 48 meses, 24, 12 ou mesmo mês. Eu sugiro 12 meses, tá? 48 meses. Caso você queira fazer um projeto a longo prazo. Aí você faz todo o gerenciamento aqui, criação de conta. E você vai ter uma bela hospedagem pra você tá trabalhando aí. Tá bom? Então, link na descrição. Eu vou vir aqui, loja. Vou acessar esse produto aqui mesmo, ó. Que é o mais fácil quem já tá trabalhando com ele, né? Tá vendo aqui, ó. Nós temos produtos relacionados do tema e upsell. Beleza, eu vou comprar. Comprei. Agora eu vou ver o carrinho. Pode vir por aqui também, né? Nós já temos o carrinho aqui. Ó, vira o carrinho. Tá vendo que aparece só os itens que eu comprei. E conclui a compra. Por que não colocar alguns itens aqui relacionados também? É como se fosse upsell, só que em venda cruzada. Você vai fazer da mesma forma. Colocar produto específico. Eu, inclusive, prefiro não colocar nada aqui, tá? Em aumentar as vendas. E colocar somente aqui. Por quê? Porque cá pra nós, né? Se você observar, já tem aqui, né? Os produtos relacionados. Só tem um porque não tá linkado as categorias. Mas ele vai colocar aqui até quatro, né? Produtos. Se você configurar assim lá no tema que eu acabei de mostrar. E aí, quando a pessoa for pagar, por que não mostrar outros produtos? Ou os mesmos, né? Então, vamos vir aqui. Vou colocar o Apple. Relógio, né? O tetraço web. Eu vou colocar aqui, ó. Tetraço shift, né? Não sei o que que é isso. Ó, two. Né? O one, two. E agora? Tetraço. O three agora. Pronto. Eu vou atualizar. Você pode perceber que aqui, ó. Esse você pode gostar também. Vai sair, vai sumir. Ó, vou atualizar. Ó, sumiu. Só ficou o produto relacionado. Porém, aqui, ó. Eu vou atualizar agora, ó. Esse aqui já é o carrinho. Atualizar. Tadã! Você pode ter interesse também. Pode se interessar por isso aqui. Por que não, né? Imagina, você tá vendendo um celular. E aqui embaixo coloca uma capinha. Né? Coloca um carregador. Coloca uns acessórios. A pessoa compra. Eita! É mesmo, eu quero esse. Aí a pessoa clica em comprar, ó. Ele já vai colocar aqui. Automaticamente, ó. Viajex. Ajax, tá bom? E aí já vai atualizar o carrinho. E a pessoa já vai comprar. Olha que sensacional. Não é sensacional? Então, isso aqui funciona. O upsell, né? Que é aqui as vendas. Aumentar as vendas, né? O upsell. O upsell. O upsell. O upsell. O upsell. O upsell. Existem outros plugins que adicionam mais coisas Mas, sinceramente, eu acho que Da forma que o WooCommerce já faz aqui Já é muito suficiente Funciona muito bem E eu acredito que vale a pena usar somente ele Bom, se você gostou desse vídeo Dessa informação sobre o Pseu e o Crossell Utilizando o WooCommerce na sua loja virtual Que eu estou ensinando em criar do zero Deixe nos comentários o que você achou Se você tem alguma dúvida e gostaria de aprender Sobre loja virtual Deixe também nos comentários Vai ser um prazer Fazer vídeos adicionais Caso necessário E também, deixe seu like Ative o sininho e entre nos grupos No grupo do Telegram Que é gratuito, lá nós conversamos sobre Saiba se eu posto o vídeo Assim que eu termino aqui Assim que eu lanço aqui no Youtube Abração Caramba, eu não torci nenhuma vez nesse vídeo Já estou zerado 98% 99% De vez em quando eu não gosto de torcida Mas que bom que você chegou até aqui Dezembrão, né? As pessoas viajando Muitas pessoas Não estão trabalhando Não estão vendo o vídeo E aí o canal deu uma Uma quedinha Mas é isso aí Espero que você que chegou até aqui Consiga ir Colocar a sua loja Para rodar Né? Tá bom? Valeu amigo Um abraço E aí Obrigado.